O que é isto? 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 Ahhhh! Obrigado a uma senhora de lavar com importância acionada. Está doado muito, muito bom. O que é isto? Uma cabeça. Ainda foi ao dia em dia. O que é isto? 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 É verdade. Ele com um ano já falava e era amareçado em matemática e antrofísica. E vai ver que vai fazer as fundas de vozes. E promiu-se o próprio amorte. E promiu-se o próprio amorte e para oferecer o que é o seu amorte. Para o Fonseca. Para o Fonseca estar ali e segurar o Francisco. Fonseca, podias tocar Francisco? O que é que fazes tocar Francisco? Desde o dia, assim, era a questão de... Só o jeito que... Então vou começar. Então podem dizer um, dois, três, quatro. Tenho até a história de você. Parabéns, pûrs e fui pule sozinha... Parabéns, pûrs footsteps... Já não dá, falhou Deixas estar Buscar tão sempre aquilo sei Já não dá, falhou Têm das horas bem curtidas Olhar para ti e recorrer no ar Falhou Deixas estar Buscar tão sempre aquilo sei Já não dá, falhou Usar-nos quando Olhos para alguém O ninguém te fica com o olhar Sabes quando tocas naquela mão E sozinho Já não dá, falhou Deixas estar Buscar tão sempre aquilo sei Já não dá, falhou Deixas estar Buscar tão sempre aquilo sei Já não dá, falhou O que você diz É a verdade É a verdade É a verdade A verdade É a verdade Não dá, falhas